Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo e continuando falando sobre os pets Desta vez estarei testando os insetos, qual o melhor inseto, enfim A aranha maculada, ela ficou 5.371 de vida O escorpião domado, ele ficou com 7.122 de vida E o terror das dunas, ficou com 5.548, enfim Tem somente essas 3 espécies de inseto, mas como só está em 3 Também queria ir adicionando que o roxifre não é um inseto Mas, já que não tinha outra categoria, eu colocarei ele aqui Tem 5.527 de vida, então estarei testando essas 4 criaturas aqui E vejamos qual delas será melhor, começando com o roxifre Que não é um inseto, mas como tem um pouco de aparência no besouro Estarei testando Vamos testar nas panteras Que são as criaturas que não tem muita vida, mas é algo bem interessante Vejamos quantos de dano ele vai dar O roxifre é a criatura que eu particularmente não gosto muito Mas, tem lá suas claridades 76 de dano, é um dano bem baixo na verdade 76 de dano, só que também Ele não leva muito dano, somente recebe 12 de dano 11 de dano, né? Tem que matar o rápido essa pantera, enfim Vamos mandar atacar o outro, que não tem tempo direito de ver Ele tem uma espécie de ataque forte Que grande parte das criaturas É, tem o ataque fraco e o ataque forte Então o chifre deve ter algum ataque forte Vejamos, tem outra pantera aqui Vamos mandar no caso ele atacar É, roscou nas pedras, né? Enfim, vou trazer a pantera perto dele Aqui vem o suco da pantera Vejamos se ele tem algum tipo de ataque forte Aparentemente, os ataques dele todos Dão 66 Essa 66 não muda Tanto o soco, quando esse é apenas um tapa Dão 66 Enfim Agora Trouxe outro criatura aqui Trouxe a aranha emaculada Tá de noite Vejamos quando dano a aranha emaculada dá É o outro inseto Na real é o primeiro inseto que está testando Vejamos se é realmente um inseto interessante A aranha emaculada tem uma quantidade boa de vida Lembrando que todos eles estão no nível 20 Mas mesmo assim não é uma criatura tão boa Esse dano 58 de dano A cuspida dela no ataque também dá 58 No caso só a cuspida dela Dá 4 dano de dano Ela dá um bônus de 1 de dano Envenenamento Seria um bom envenenamento que ela dá Mas enfim É uma criatura que dá somente 58 de dano Então é bem pouco Aí pro criatura Seria a maior da espécie No caso a aranha emaculada Seria a mais forte das aranhas Então mesmo assim É uma aranha bem ruizinha Não Tira de matar até Mas é bem fraquinha Então não vale nada a pena A aranha é bem fraca Enfim A aranha é um dos insetos aí que Você compra os ovos Assim que também o roxifre você compra os ovos Então São duas criaturas bem ruizinhas Eu particularmente não curti muito E vamos testar a próxima criatura Que no caso Será É o escorpião Aqui está o escorpião O escorpião Eu mostrei um vídeo aí no canal Mostrando como conseguir os ovos dele Não é uma criatura que dá para comprar os ovos Mas somente É você pegar e farmar os ovos Na rainha escorpião que você mata Na banjo Naquela espécie de mina Ou você pega a prata Perto de Então é uma criatura bem difícil Você pegar os ovos dele E mesmo assim É uma criatura bastante fraca Dá somente 36 de dano Uma criatura lenta até Tem até bastante É vida Mas é uma criatura extremamente fraca Dando somente 36 de dano Então é uma criatura extremamente fraca Não é uma criatura que vale tanto a pena assim Enfim Ele matou aqui a pantera Mas vamos testar a última criatura O último inseto no caso Que seria o terror das dunas Esse é o melhor dos insetos Posso ver isso aqui Esse dano dele Quando ele gosta Às vezes dá 35 de dano Não é muito Mas às vezes assim É um dano que dá Aí uma sequência de dano Na verdade Faz com que arranque muita vida E também dá dano de envenenamento Uma coisa bastante importante Nessa criatura aqui E o ataque dele Não acertou nenhuma vez A pantera A gente acertou O ataque 35 de outra vez Vamos a esse Não deu para testar direito E vou testar em outra pantera Aqui para ver realmente O ataque manual 171 de dano É já é um dano Mais ou menos Não é aquelas coisas Geralmente o melhor dano Vai ser dos 200 Mas mesmo assim Já é um dano Considerável Ele consegue matar a criatura Muito facilmente Nessa sequência De dano dele Já vai ser É bem interessante também Mas enfim Como falei Ele consegue matar as criaturas Bem facilmente E ele recebe No caso recebeu o dano Sagramia da pantera Mas ele dá o dano de envenenamento Que foram criaturas De carne e osso Por assim dizer Ele vai Dar um bom de 6 De envenenamento Fazendo que matar muito rapidamente As criaturas Enfim De todos Os insetos Ao meu ver O terror das dunas A rainha É o terror das dunas É a melhor de todas Lembrando Que eu pei todos os insetos Para nível 20 Por isso eles estão Na capacidade máxima deles E Aí ela chegou a 5 mil E pouco de vida Enfim Esse item aqui Eu falei Não sei porque serve Experimentar aqui Esse serve é uma coisa Mas não sei É um item Que é produzido No inventário Da terror das dunas Até que Até o inseto Perguntou Por que servia Mas eu não tinha visto E aparentemente Aparece aqui mesmo Locus Green Não sei exatamente Porque serve Se ganha de dano Deve ser Uma espécie de ácido Que o animal usa Não sei se a gente serve Se é um tipo de munição Ou testar Às vezes dá Colocar no arco Às vezes Tá meio bugada A aparência Do item aqui Mas aparentemente É um item Um pouco diferenciado Que só vi até agora No inventário Do terror das dunas É o que é produzido Pelo terror das dunas Mas não dá Aparentemente Não dá Para equipar Somente Talvez seja um item Que o terror das dunas Produza Para poder lançar Esse ataque ácido Nas criaturas Assim como Em outros mods Que os lacais Produzem no inventário Enfim O escorpião Com 7 mil de vida Eu falei Bastante vida Mas bastante fraco Assim como Uma aranha Também Com 5 mil de vida Mas extremamente fraco Também E o roxifre Enorme É mais criaturas Que com 5 mil de vida Mas ficou fraco Também Enfim Como diz Dos insetos Com certeza A rainha Terra das dunas É o melhor deles Mas enfim Esse vídeo Vai chegando ao final Espero que tenha gostado Mais esse Espero que tenha ajudado Com essas informações Se diz aqui E até a próxima Valeu